Te amo, Deus Eu me levanto Até eu me deitar Eu cantarei A bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tenho Eu cantarei A bondade de Deus Tua doce voz Quem me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A bondade de Deus De Deus Bondade e misericórdia Me entregue tudo Me entregue tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A bondade de Deus Deus É fiel em todo o tempo É fiel em todo o tempo É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Tu és tão bom Todo o tempo 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 Eu cantarei A bondade De Deus A bondade De Deus